Diz-me porquê que tu preferes ficar fora? Porquê que sempre me abandones? Será que eu perdi um encanto? Ou tu preferes outro espaço? No inverno passas muito frio e não te importas És mais feliz com a luz da arrua Baby, baby Diz-me porquê que tu me fazes assim? Chora o solzinho em casa Tu não estás e isso magoa Luz os filhos sempre perguntam Onde o pai está e com quem está Os jantares fria na mesa Saudades da tua companhia Momentos lindos de felicidade Diz-me porquê que eu me lembro com tristeza Se eu pudesse voltava um tempo Pra quando eram muito só namorados Porque eu era feliz Não devia triste Tu olhavas pra mim Mas tudo mudou, tudo mudou Diz-me porquê que tu preferes ficar fora? Porquê que sempre me abandones? Será que eu perdi um encanto? Ou tu preferes outro espaço? No inverno passas muito frio e não te importas És mais feliz com a luz da arrua Baby, baby Diz-me porquê que tu me fazes assim? Música 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 Música